Acessibilidade sempre é um requisito que a gente deve colocar os nossos produtos aqui no Ciasc. A questão é que a gente precisa de mão de obra que consiga dar essa vazão do trabalho. Então, aí que entra o papel do Gustavo. O meu trabalho foi fazer a análise de acessibilidade dessa questão das páginas. Então, eu navego pelo site, pelo sistema necessário, faço a verificação do que está inacessível para a pessoa com deficiência visual e o que pode ser melhorado, eu faço as observações com as possíveis soluções para melhorar. Esse feedback, essa interação com o Gustavo foi fundamental, porque por mais que a gente às vezes até utilize um leitor de tela, a gente não tem efetivamente a vivência. O próximo produto a passar por essa, vamos dizer assim, transformação, é o portal da transparência da Escritaria da Fazenda. Essa questão de acessibilidade, ela tem várias nuances que precisam ser trabalhadas e a nossa equipe aqui está se capacitando cada vez mais para atender esse público. Estar fazendo um curso e praticando coisas que eu aprendo em prol das pessoas, isso me deixa muito feliz.